Já o vice-presidente do MPD, Elísio Freire, considerou partidárias e com fins eleitorais as manifestações sindicais realizadas esta manhã. No sentido de satisfaz as necessidades de um determinado partido, não estou já claro naquilo é que é manifestações sindicais, mas é manifestações partidárias para maior questões legislativas que se dão para frente. E no livro que até mero na democracia e no franqueiro que nunca pensa. E no livro do franqueiro Verdeano, claro, gosta em momento de nos juntar para nos ganhar a Covid e nos volta a Cristo.